Já estamos em março de 2022 e muitas coisas aconteceram no mercado financeiro que balançaram muitas carteiras. Hoje trouxe três maneiras de você proteger sua carteira de investimentos no cenário atual. Eu sou o Thomas, analista aqui do Mundo Invest, a maior plataforma de soluções para todos os investidores. Fica comigo aqui que eu vou te passar passo a passo a como proteger a sua carteira. Desde o começo do ano, a gente viu diversas casas de análise recomendando compras, o mundo inteiro estava otimista com as perspectivas do mercado financeiro de maneira geral, só que sempre tem aquelas coisas que acontecem que a gente não está prevendo. Já tivemos, nesse ano, a greve dos caminhoneiros no Canadá, que gerou um impacto muito grande, não só no Canadá, Estados Unidos e no resto da Europa e aqui também refletiu no Brasil, e agora o mais recente, a guerra Rússia contra a Ucrânia. Só desse evento da Rússia, que quase gerou uma terceira guerra mundial, abalou, assim, agressivamente todos os mercados. O petróleo bruto, só para vocês terem uma ideia, que é a matéria-prima de todos os combustíveis aqui no Brasil e no mundo inteiro, disparou quase que 24% nos seus picos durante esse momento conturbado da guerra que a gente está vivendo. Ou seja, se a sua carteira estivesse desbalanceada, você poderia surfar em altas, mas também, como aconteceu com quase todos os outros ativos, cair de uma maneira muito perigosa. E é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer três exemplos de carteiras blindadas desse tipo de crise, cada uma de acordo com o perfil de investidora. Vamos falar primeiro dos conservadores, de uma carteira conservadora. O que é isso? Isso é uma carteira que a gente vai montar de uma maneira estratégica para as pessoas que não querem perder dinheiro. Não quer dizer que realmente só vai ganhar e vai multiplicar dinheiro. A gente sempre tem que colocar na balança, no mercado financeiro, a segurança contra a rentabilidade. Muitas vezes, para a gente ter mais segurança, eu tenho que abrir um pouco a mão da rentabilidade. E aí a gente vai aprender nesse vídeo que a gente também pode pesar a segurança, abrir mão um pouquinho e ganhar um pouco mais de rentabilidade. Mas agora vamos falar dos conservadores. Uma carteira conservadora, ela é basicamente feita através de ativos de renda fixa. No momento atual que a gente está gravando esse vídeo, a Selic está em 10,75. Selic, a taxa de juros Brasil, é a taxa que a gente vai se basear para montar essa carteira. E o que é interessante da renda fixa? Hoje, no cenário de curto e médio prazo para o Brasil, a gente enxerga, e não sou só eu, a Thomas, falando essas coisas, mas o Banco Central, outras casas de análise e até mesmo instituições estrangeiras estão mensurando a taxa de juros Brasil a um nível de 12% ao ano, 13% ao ano. O que isso quer dizer? Que essa taxa tende a ficar alta para os níveis do Brasil por uns 2, 3, 4 anos. E esse é o momento em que os conservadores podem pegar algumas nuances dessa variação que a gente está vivendo aqui de economia brasileira e realmente ter bons investimentos com bons retornos. Uma carteira que a gente recomenda aqui para os nossos investidores do Mundo Investe é basicamente montada em cima de 75% de renda fixa, 20% em fundos de renda fixa e 5% em caixa de oportunidade. Dos 75% que a gente falou de renda fixa, 25% da nossa carteira vai ficar alocada em inflação. Ou seja, a gente vai proteger 25% do nosso patrimônio contra golpes da inflação. A gente também vai pegar e vai proteger 25% da nossa carteira contra os juros brasileiros. Então a gente vai investir com ativos atrelados aos juros. E também 25%, aproveitando essa alta da taxa de juros brasileira, a gente vai também colocar 25% em pré-fixados. E por que os 20% em fundos de investimento de renda fixa? Muitos investimentos, muitos produtos de renda fixa hoje no Brasil, eles não são destinados para as pessoas físicas. Por que não? Porque às vezes o ticket de entrada, o valor inicial que a gente tem que aportar, é muito elevado para os nossos bolsos. Eles são feitos para as instituições financeiras. O que acontece? Quando a gente está dentro de um fundo de investimento, a gente consegue capitalizar dinheiro de vários investidores e ter oportunidades que somente instituições profissionais teriam. Ou seja, eu, Thomas, como investidor de CPF, eu consigo agora, através dos fundos de renda fixa, ter acesso a produtos que são, geralmente, com maiores rentabilidades que eu não teria acesso. Então fundos é realmente uma boa ferramenta do mercado financeiro para nós, CPFs, conseguirmos ter uma oportunidade de investimentos que antes a gente não tinha. E, claro, os últimos 5% são de caixa de oportunidade, que é quando o mercado oscila e a gente tem uma pequena brecha que a gente pode ter um dinheiro ali que seria muito interessante de aportar num produto que veio a surgir de uma maneira muito pontual, a gente não passa a vontade de ir lá e fazer essa aquisição para o nosso portfólio. Apimentando um pouco, saindo do conservador para o moderado, quem chama, uma carteira moderada vai aprimorar um pouco a questão da rentabilidade, abrindo um pouquinho a mão da segurança. Mas a gente não vai soltar as rédeas da nossa carteira e ir para o bate-porrada, muito longe disso, na verdade. No mercado financeiro, por mais que a gente, às vezes, tenha esse conceito que Ah, nossa, eu vou comprar uma ação, então eu sou radical. Não é bem assim. Existem empresas que são extremamente consolidadas no mercado. Existem ativos também, como os fundos imobiliários, que são extremamente conservadores. Não extremamente, mas dentro da renda variável, são os mais conservadores. E a gente pode mesclar as duas realidades. O conservadorismo, com ativos de renda fixa, com um pouquinho de volatilidade, e um pouquinho mesmo, com empresas extremamente maduras, ou investimentos que estão maduros, para a gente compor uma carteira moderada e absorver um pouquinho, que nem eu falei, de uma rentabilidade um pouco mais atrativa. Principalmente para aqueles que focam em dividendos, que são aquelas remunerações que as empresas, os fundos imobiliários, pagam a gente quase todos os meses. Claro que depende da empresa, depende do fundo. Uma das carteiras que eu mais gosto para esse perfil de moderado é a seguinte composição. 40% em renda fixa, sendo dividido igualmente entre inflação pré-fixada e juros. 15% em fundos imobiliários, 15% em ações de baixa volatilidade, e eu já vou explicar o que são essas ações, e até citar alguns exemplos. 10% em fundos de renda fixa, que nem a gente já falou no perfil conservador. 10% em fundos multimercado long and short, é uma estratégia muito interessante para o perfil moderado. E 10% em caixa de oportunidade. A primeira coisa é que a gente aumenta um pouco a caixa de oportunidade, porque no perfil moderado a gente já tem mais flutuabilidade do mercado, então a gente tem que ter um pouco mais de dinheiro para começar a absorver mais oportunidades. Os fundos long and short são estratégias específicas que eu vou tratar em outro vídeo, que é um pouco mais complexo, mas basicamente ele compra uma ação e vende outra, e elimina a volatilidade entre as duas, trazendo quase que uma linha de juros de rentabilidade, quase que sem nenhuma volatilidade. Vou até trazer um exemplo para vocês de um fundo que eu gosto muito mesmo. E vamos falar um pouco das ações de baixa volatilidade. Ações de baixa volatilidade nada mais são do que empresas extremamente consolidadas. O que que quer dizer isso? Bom, são empresas que elas não têm para onde crescer muito, são empresas que elas já têm um business delas consolidado, como por exemplo, e por mais que eu seja um analista de valores imobiliários, isso aqui não é nenhuma recomendação, ok? É só um exemplo mesmo didático. Eu trouxe aqui o exemplo de Transmissões Paulista, por exemplo, uma empresa de energias elétricas, do setor de energias elétricas. Taesa também de energias elétricas. Sanepar, saneamento básico. E por que que elas são de baixa volatilidade? Porque, por exemplo, Transmissões Paulista, elas não têm que batalhar para crescer o mercado delas, para ganhar de um concorrente no preço ou no volume. Elas já têm as concessões do governo. Elas não precisam mais se preocupar em batalhar para ganhar market share. Então elas têm uma função na terra, é passar energia elétrica, fornecer energia elétrica e acabou. Taesa, a mesma coisa. Sanepar também, saneamento básico. Não vai chegar nenhum concorrente e vai minar o serviço dela. Não tem como isso acontecer. Então a empresa é extremamente consolidada. E se ela é consolidada, ela não tem a especulação do mercado. E se a gente tira a especulação do mercado, essa empresa se transforma em uma empresa madura e sem também a volatilidade, que é o que impacta a rentabilidade dos investidores e também a segurança, aquele sobe e desce das carteiras. Já o fundo multimercado long and short que eu comentei, é uma estratégia que a gente utiliza, vou tratar em outro vídeo, porque é uma estratégia que vale a pena a gente conversar sobre. Mas resumindo muito, a gente compra ações e vende outras ações. E aí a gente consegue, numa estratégia bem definida, a gente consegue tirar a volatilidade do mercado de ações, comprando ações e vendendo coisas que se anulam. E se a gente for ver, por exemplo, um fundo que eu gosto muito é o Claritas long and short. Eu vou até projetar aqui na tela. A rentabilidade parece a curva de juros brasileira, só que a gente está ganhando um pouco porque é mercado de ações. Então a gente busca um alfa, que a gente chama, uma rentabilidade maior do que a média, sendo que a volatilidade fica ali muito consistente. Muito interessante essa estratégia para um ritmo moderado. Agora, se você quer apimentar um pouco mais a sua rentabilidade, você tem que abrir mão da sua segurança. E a gente vai chegar no perfil arrojado, no perfil agressivo. Esse perfil, diferente do conservador e do moderado, ele não tem uma carteira teórica ideal, porque a gente tem diversas estratégias que a gente pode seguir. Então eu trouxe aqui dois pontos que têm uma curva de oportunidade gigante no Brasil hoje. Em vez de falar sobre ativos, vamos falar de características de mercado. A primeira situação que eu quero trazer para vocês é o varejo. O varejo foi um setor muito machucado, muito mais machucado do que qualquer outro setor durante a pandemia no Brasil, durante o ano passado. O que isso quer dizer? Que as empresas de varejo, muitas empresas que eu conheço, ou fecharam as portas, ou tiveram que diminuir o nível de comércio delas, aumentaram o preço por conta da inflação, e o brasileiro não conseguiu acompanhar essa curva. Então ele reduziu o seu poder de compra, ele reduziu as suas compras mensais, ele parou de comprar. E com isso, as empresas de varejo foram tomando prejuízos, foram diminuindo o faturamento, e obviamente isso acompanhou na bolsa de valores, com as empresas desvalorizando do seu valor. Mas isso não quer dizer que são empresas ruins. Na verdade, elas só estão um pouco machucadas do mercado. E então a gente já tem uma oportunidade aqui, que são empresas que a gente pode comprar, mas a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo são flores. A gente não tem visibilidade a curto prazo de como o mercado vai reagir. Quando a gente fala de composição de carteira, a gente sempre tem que visar o longo prazo. Hoje, eu não sei fazer uma previsão, acho que ninguém sabe, a gente viu isso no começo do ano. Qual que é o target pra daqui a três meses? Pode incluir uma guerra, pode não. Pode incluir mais uma variante do corona, por exemplo. Não sabemos. Não sei se hoje já é o melhor período pra gente comprar varejo. Mas é o momento da gente começar a abrir posição em varejo pra gente conseguir pegar a curva de retomada. Que nem eu falei, talvez ainda continue caindo por dois, três, cinco meses. É possível, é possível. Eu acredito nisso? Possivelmente. Mas eu já acredito que seja o momento da gente começar a absorver e não esperar o timing correto, e sim aproveitar as oportunidades. O segundo tópico que eu quero trazer pra vocês é o mundo dos criptoativos. Mais do que nunca, é muito falado na mídia, a gente tá vendo e a gente tá sendo bombardeado por isso, mas de uma maneira muito pontual, a guerra da Ucrânia contra a Rússia ela trouxe pra gente o real sabor dos criptoativos. Por que o real sabor? Porque antigamente os criptoativos eles eram voláteis, eles estavam sendo utilizados na nossa comunidade pra realmente trocar os valores ali e fazer projetos bem eficientes. Mas o importante que o mundo observou agora em relação aos criptoativos é que nas sanções econômicas que a Rússia sofreu, eles foram a moeda de fuga pros russos poderem ter suas riquezas conservadas. Por que isso acontece? Porque os russos que tinham dinheiro investido, os multimilionários que tocam o dia a dia das grandes empresas russas, que tinham seus portifólios nos Estados Unidos, na Europa, tiveram esses bens bloqueados. Por quê? Porque o Estado Europeu, o Estado com E maiúsculo, os Estados Unidos, ele travou esses bens e ele tem a custódia desses bens. Então ele tem esse poder. Já os criptoativos não têm esse poder porque eles são descentralizados, são ativos que não têm o seu pai, não tem quem que mande, é a comunidade que manda. Isso é muito interessante porque foi uma maneira que, com as sanções russas, tanto internamente o rublo, a moeda russa desvalorizando 50% por conta das questões financeiras em loco deles, tanto pelas sanções internacionais, os criptoativos foram a rota de evasão financeira da Rússia. E com isso, teve uma alta volatilidade, também teve uma alta valorização das moedas, mas da mesma maneira que teve essa injeção que levou a valores realmente altos das moedas, dos criptoativos, de maneira geral, também pode ter uma invasão contra. E aí os criptoativos podem ter realmente uma queda abrupta. Por isso que eu falo, é uma oportunidade? Sim, é uma oportunidade. Mas também existe um risco intrínseco dentro desses ativos. E só mais um dado curioso aqui pra vocês. Os estrangeiros investiram, nos últimos três meses aqui no Brasil, 1.4 bilhões de reais. Você sabe por quê? Eles estão enxergando uma oportunidade de ouro aqui no Brasil. E você, vai ficar de fora dessa? E se você quer entender um pouco mais como aproveitar essas oportunidades, vou deixar aqui um link pra você ver outros especialistas, assim como eu, analisando boas ações pra você investir. Eu sou o Thomas, e até a próxima.